Pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. E lembrando, se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, já deixa aquele like com a gente. Pessoal, para dar continuidade, como eu havia falado, a gente passou um bom tempo longe aqui por motivos de saúde, fiz uma operação no nariz para corrigir o desvio de septo e, como prometido, a gente está trazendo mais conteúdo, mais aplicativos, mais sites que pagam e pagam de verdade. Essa aqui é uma indicação do João Gomes, que participa lá dos nossos grupos no WhatsApp. Muito obrigado, João. Muito obrigado pela contribuição, na verdade, de todos também. Vamos fazer o clique. Vamos acessar aqui o link de indicação que ele compartilhou comigo e confira aí. Convide um amigo e ganhe R$3. Show de bola. Vou aqui copiar o link dele para poder me inscrever, favorecer ele e também já começar aí com uma graninha no bolso. Vou começar, então, aqui lendo algumas explicações a respeito desse aplicativo. O que é Hello? Hello é uma plataforma de mídia social completa. Assista aos vídeos mais engraçados, compartilhe seu status do WhatsApp, crie conteúdo em seu próprio idioma com ferramentas únicas. Bem legal, bem bacana mesmo. Oportuniza, assim como o Kawai, oportuniza também, da mesma forma que o TikTok, de uma forma democrática, que você possa aí estar trazendo o seu próprio conteúdo. Fale no Hello sobre coisas que você ama. Construa sua base de fãs. Baixe o aplicativo Hello agora mesmo. Vamos clicar aqui em Baixe e Resgate agora. Vou apenas me conectar ao 4G, desconectei ali o Wi-Fi e vou agora proceder, então, clicando em Repetir, porque deve ter acontecido algum erro. Show de bola, tive uma dificuldade, porque o e-mail que eu estava usando aqui da conta Google era um e-mail administrativo, então, já fica a dica para você que vai instalar esse aplicativo, não use aí e-mail corporativo, administrativo, use seu e-mail comum do Google. Vou clicar, então, em Instalar. Ele vai fazer a instalação e eu já já retorno com vocês, está apenas fazendo agora o download. E show de bola, pessoal. Download concluído e aplicativo instalado. Vou clicar, então, em Abrir. Confira aí, pessoal. Para você, como vocês podem ver, é a primeira vez, é o primeiro contato que a gente está tendo aqui com esse aplicativo. Vou clicar aqui no personagem, no bonequinho, no canto inferior direito. E vou clicar, então, agora. Estou fazendo aqui o login com o meu Facebook. Apenas confirmar. Vou inserir aqui os meus dados e já retorno com vocês. Depois, é só você confirmar aí o seu gênero. Vou clicar em Concluído. Show de bola. Quero saber aqui aonde que eu insiro aí o link com o código do João que me indicou aqui esse aplicativo. Vou clicar, então, aqui em Ganhe R$3,00 Convidando um Amigo. Clica aí em Resgatar, que é o vermelhinho que estava ali. Como vocês podem ver, é necessário confirmar que você tem pelo menos 18 anos. Vou concordar e continuar. Confira aí, pessoal. Esse aqui é o meu código de convite H983290151. Então, faça aí o uso do nosso código para você também poder faturar um dinheirinho bem legal aqui com esse aplicativo. Hello. Confira aí. Eu vou fazer o check-in. Faça check-in por sete dias. Cliquei ali em check-in. Lembra bastante, inclusive, aquela tela do Kawai. Confira aí que eu ganhei também um check-in diário de mais 1.500 pontos. E vou confirmar esse check-in. Convide um amigo e ganhe R$3,00. Bem legal, hein? Bem legal mesmo. Vou clicar aqui em Convidar. E vou mandar aqui o meu link em todos os grupos para a galera poder baixar e também fazer a sua própria renda extra. Vou fazer isso aí depois. Eu gostaria apenas de saber e mostrar para vocês também onde que vocês precisam inserir o código, se é que é necessário inserir o código. Vou buscar aqui e já retorno com vocês. De toda forma, vou fazer o clique nesse baú. Esse baú que chega está pulando. E tem escrito ganhe dinheiro embaixo. Olha aí, quem diria? Ganhei 50 pontos. Ok. Como vocês podem ver, ele já começou a cronometrar ali. Então, daqui a uma hora, eu consigo fazer novamente o clique e provavelmente ganhar mais moedas, mais pontos. Vou então aqui caçar no aplicativo, onde que insere o link, perdão, aqui o código, para poder ganhar dinheiro. Ou se o código já vai automático, basta você baixar usando o link da pessoa. Cliquei aqui nessa área que é Home, que significa início. E ali em cima ele está dizendo bem assim, tem aquele presentinho lá no canto superior direito. Vamos fazer o clique ali em cima de Vídeos. Fiz o clique. E como vocês podem ver, ele acaba retornando aqui para aquela tela que a gente já tinha visto. Vamos fazer o retorno então. Voltar para a tela na qual a gente estava. Para poder conhecer também, explorar junto de vocês aqui o aplicativo. Cliquei aqui no mais. Como vocês podem ver, se eu não me engano aqui é o modo de edição. Esse mais aqui no centro, em laranja, é o modo de edição. Para vocês poderem estar fazendo aqui, conferir, editar um texto, mandar uma foto. Enfim, vou permitir aqui. Tem diversas fotos ali. Enfim, tem bastante conteúdo. É um aplicativo novo. Estou apenas conhecendo ele no momento. Mas é isso aí, pessoal. Como vocês podem ver, também dá para você preencher o seu perfil. Eu acredito. Depois vou confirmar lá com o João. Se basta apenas a pessoa acessar o seu link. Correto? Para que você ganhe aí. E depois vou estar mostrando também de que maneira vocês podem estar resgatando os pontos gerados aqui nesse aplicativo e tornar, fazer com que ele se transforme em dinheiro. É tudo muito novo aqui. Confira aí. Bem facinho. Está bem nessa tela. Confira lá, pessoal. Meu saldo é de R$0,00, portanto, ainda que eu clique em sacar, eu não vou ter dinheiro para poder sacar. Vamos clicar ali em trocar. Confira aí. Ele retorna. Seus pontos serão convertidos em dinheiro diariamente. Até as 3 da manhã. Mil pontos equivalem a... Perdão. 100 mil pontos equivalem a R$1,00. Então, é um dinheirinho que vai ser... Vai ajudar. Vai ser uma renda extra bem legal. Confira aí. Aqui você tem também essa área onde diz Convidar Amigos e do lado Centro de Tarefas. Ah, bem legal, hein? Aqui sim você insere o código da pessoa que te indicou o aplicativo. Vou aqui apenas colar o código que o João compartilhou comigo e já vou confirmar. Confira aí, pessoal. Código do convite. Tem que inserir novamente. Bem legal, pessoal. Agora sim, vocês viram aonde que você insere, então, o código. Para vocês poderem, então, estar ganhando R$0,50. Como vocês podem ver ali, eu ganhei R$0,50. Vou clicar aqui no lado direito onde diz Sacar. Confira aí. O valor mínimo para saque é de R$1,00. Melhor do que os aplicativos da concorrência. Pode ser que esse aqui é apenas para o primeiro saque. Porém, como a gente já sabe, o saque mínimo no Kawaii e também ali no TikTok é de R$1,50. Como eu não tenho nenhum real, vou apenas aguardar no momento. Mas assim que possível, já vou compartilhar com vocês o passo a passo para que todo mundo possa estar fazendo o download desse aplicativo. Confiram aí. A gente vai compartilhar com vocês o nosso código e também o link para vocês baixarem, se cadastrar e fazerem aquela renda extra top. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. A gente vai fazer o uso desse aplicativo nos próximos dias. Então, certamente, já em breve, a gente já vai ter mais experiência. Vai ter aí, ter usado, ter tido a oportunidade de conhecer melhor essa plataforma. Espero que vocês tenham gostado. Um abração para todo mundo. Tamo junto demais aí na renda extra. E não se esqueçam de baixar o Hello, que é um aplicativo novo, muito semelhante à plataforma do TikTok. A plataforma também do Kawaii, são plataformas que nós já conhecemos e que a gente também super recomenda. Fazemos aí uma renda extra nessas plataformas quase que diariamente. Tamo junto demais. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu!